Eu acho que o que pode alterar todo o jogo é a nova composição do Senado, que eu acho que os bolsenses vão usar aí todo esse idrão, se o Bolsonaro for preso, precisamos eleger um novo Senado para ir para cima dos mínimos do STF. O que acontece? Eles vão eleger vários idiotas, como eles já o elegeram na última. O Jorginho Saif, um astronauta, a própria Damares, uma galera... Ah, tô com o Bolsonaro, mas com limites, né? E com limites, inclusive, mentais, né? Por que a gente não tenta nós elegermos um senador inteligente? Mas é o que a gente vai ter que fazer. A gente vai, se tudo é certo, a missão... E aí o nosso senador lidera os idiotas. É, a questão é assim, é que vamos ver o que os idiotas querem, né? Se eles querem só... Ah, vamos prender agora o Xandão aqui... Não sei... É, não sei, cara, assim, a galera... Tem bastante tempo aí, 26. Mas assim, a alteração da composição, na próxima eleição, vão mudar dois senadores por Estado. Então o Senado vai mudar mesmo. Vão ficar os da última legislatura, que ganharam em 2022, que são bem de direita. E se seguir a mesma lógica na próxima, a composição do STF consegue meter um impeachment contra o ministro do Supremo. E por isso mesmo é absolutamente importante que a rede social seja regulada. Sim. Sim. É isso. Porque assim, se é... Há uma tendência, eu já falei isso aqui várias vezes, é uma coisa matemática e óbvio. Existe uma tendência fortíssima na rede social, que é a concentração. São sempre poucas pessoas, mas essas pessoas têm muito voto. Têm um caminhão cada vez maior de votos. Como o Senado precisa de muito voto, então, proporcionalmente, você vai ter mais senadores conservadores, menos deputados federais, menos deputados estaduais, até chegar na base, que é o vereador. Onde você tem uma representação menor, proporcionalmente, é na vereança. No Senado é o máximo. Então, não havendo regulação da rede social e tendo esse perfil concentracional de voto, eu acho que é bem possível você ter, sim, uma maioria esmagadora do Senado conservador. Sim. E se a gente tiver uma pessoa nossa... Olá! A gente consegue liderar esse pessoal. Consegue, rapaz. Possível. Pode não liderar pelos mecanismos formais, Renato, mas lidera pelas ideias. Uma pessoa mais inteligente no meio de uma casa de idiotas sempre acaba tendo algum privilégio. É sempre assim, você se destaca. E tem uma coisa ali também, né? Os Senados são 80 e poucos, né? E outra coisa com o Bolsonaro preso, também tem um detalhe... Acabou a questão do Bolsonaro, acabou as críticas. Você veja a nossa situação hoje. A gente é muito menos crítico, a gente não fica criticando... A gente já critica bastante o Bolsonaro, porque tem esse rescaldo todo. Mas é muito menos do que há dois anos atrás. Sim. Do que há três anos atrás. Isso vai passando, vai se concentrando tudo na crítica ao governo do PT. Sim. E isso, obviamente, aproxima bolsonaristas e emibelistas. E tem uma coisa também que é... Por exemplo, eles botaram uma tropa pra atacar o Kim. Claramente, eles fecharam o apoio ao prefeito Ricardo Nunes. E aí, acho que a contrapartida era... Beleza, eles devem ter recebido alguns cargos. Bota aí a tropa pra tirar esse Kim do jogo. Agora, você vê quem atacou? É só uma turminha. Uma turminha específica. Os deputados não entram nessa briga mais. Os caras convivem com o Kim diariamente. Não tem como... Ok, você é um comunista. Tá, Kim, assina o meu pedido, assina o meu projeto de lei. Não dá. E você veja que o Kim é um cara bastante odiado no bolsonarismo pelo histórico. Sim. Um senador nosso, que seria, sei lá, Beraldo, ele tem... É completamente diferente. Sim. Completamente diferente. Sim. Ele não tem o peso das lutas contra o bolsonarismo durante esse tempo todo. O histórico negativo hoje tá concentrado em mim, no Kim e no Arthur. Não tô. É isso. Os demais não tem. Os demais não... Às vezes pega uma coisa, porque você é do MBL, mas cada vez menos. Isso vai se diluindo, ao longo dos anos isso se dilui. E assim, eles falam que a mácula, né? A mácula da oposição que a gente fez ao Bolsonaro... Só que a oposição ao Faustino fez ao Bolsonaro. Não. Não. Ele era estudante da Academia MBL naquele período. Zero. Então, fica realmente difícil os caras ficarem ali colando. Até porque eles perdoam muitos... Vai falar do Holiday, vai falar do Pavanato, enfim. É uma coisa meio fraca como argumento. Então, uma pergunta. Você acha que a manifestação sendo grande... Beleza. Teve uma manifestação grande. Você acha que pinta um clima de se fazer manifestação pelo impeachment do Lula depois dessa? Eu não sei, porque o tema do impeachment, eu acho que naturalmente ele vai esfriar nos próximos... Ele já vai estar esfriando hoje. Porque o que vai ter é assim, ah, temos as assinaturas e tal, mas efetivamente ele não vai andar. Tudo bem, mas naquela época atrás também não andou de imediato. Mas naquela época era outra coisa. Assim, você tinha a Lava Jato pegando os caras diariamente. Você tinha um processo. O Lula não tem nada hoje. A Lava Jato é dele hoje, né? É, você teria que pensar um jeito de esquentar essas pessoas aí. Tipo, criar algo. Algo pra movimentar essa energia. Porque é muito ruim que isso... Tipo, que a oposição se energize e que tenha essa manifestação. E aí, isso tudo murcha. E o PT siga. Até porque tem uma coisa. Se o plano é realizar esses dois fatos logo, prisão do Bolsonaro rápido e regulação da rede social rápido, eu acho que seria essencial manter um clima de tensão pra tentar obstaculizar essas duas coisas. Especialmente a regulação das redes. Que é o principal. Que é o... Isso aí é uma coisa muito interessante, porque se o Lira continuar pistola, o Lira não vai empreender em um grande esforço pra se queimar nisso aí. O papo do Lira, aparentemente, é um papo assim... Não, pega umas coisinhas aqui do 2630. Já não é aquela coisa, sabe? Mas o PT pode pensar no seguinte. Ele pode pensar em postergar isso. Em ganhar a presidência da Câmara, entrar na legislatura e aí passar com toda força. É que, assim, tudo indica que o PT não vai levar essa. Não consegue. Não. O cara lá do Marcos Pereira... Então, o Marcos Pereira está em terceiro na brincadeira. Ah, é? Quem é o segundo? Hoje você tem o Antônio Brito, do PSB. Nossa, Antônio Brito? É. Que é do PSB e... Ele é o nome do governo. Então, se o governo for fazer um investimento real, é nele. E o Marcos Pereira é como se fosse um Elmar do B. O Elmar é o favorito. E o... Só que o Elmar está meio com o rei na barriga. E o Elmar conta muito com o apoio do Lira. Então, se o Elmar não fizer a lição de casa, aí o Marcos Pereira pinta como alternativa. Mas o candidato que o governo realmente está apostando é o Brito. E a real é que o Brito não está indo mal. Não é indo bem o suficiente para ganhar, mas ele está indo bem o suficiente para regimentar os caras. Ele é um cara bom de papo. Então, o Marcos Pereira perdeu um pouco de tração nisso. Um pouco de tração até porque a gente não está pintando que o PP e a União vão topar, fechar, ser base de governo. E o que o Marcos Pereira está vendendo é eu serei o presidente da Câmara do governo. Já é complicado para o republicano fazer isso por diversas razões. A gente está vendo agora vários deputados que não são de direita, são do centrão, do republicano, estão assinando o pedido de impeachment. Porque são evangélicos. Mas o PP e a União estão adorando essa posição dúbia de ser um governo quando interessa e tem ministério. Ou seja, eles têm ministério, mas eles são um governo quando interessa. Então, nesse jogo, por que... Porque a gente vai concentrar tanto poder no cara, enfim. Então, a tendência é fecharem no Eumar. O Eumar é o favorito. Mas também não significa que ele já ganhou e tal. Então, não está bom. E outra coisa, o Lira, ele quer... Tenta imaginar aquela coisa. O Lira vai perder muito de julho para frente. O Lira vai começar a ser esvaziado total. Porque como é um segundo semestre e tem eleição, não tem pauta legislativa para eleição. Então, não vai ter muita coisa para tratar com o Lira. Todo mundo já vai estar pensando só na sucessão dele. Então, ele tem algum poder agora nesses seis meses e ele está muito puto nesses seis primeiros meses. Então, se o lance, se eu fosse falar assim, o que a gente tem de estratégico para fazer? O estratégico é manter o Lira muito puto nos seis primeiros meses. Manter o Lira jogando contra o governo, jogando contra o governo, jogando contra o governo. Não deixar o Brito ganhar, não deixar o Marcos Pereira crescer. Se o Lira garantir que não haja uma agenda legislativa da esquerda forte no primeiro semestre, no segundo semestre não acontece nada. Foco nas eleições e aí foco em não deixar o governo botar o candidato deles. Se isso não acontecer, os últimos dois anos do governo Lula vão ser mandando de lado. O que é bom. Entendi.